O Instinto Selvagem que invade a sensação de perigo nos define Ficam um fio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O Instinto Selvagem que invade a sensação de perigo nos define O Instinto Selvagem que invade a sensação de perigo nos define Dois, dois, três, um lá Não é uma nota de escala de margem? Sabe? O que é? Teixeira Onde me amagas estão? No Vlog Ok? Fic Não, não é uma forma de brincadeira, bãi Astãz? Olha lá na barriga 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 Espero que se veja Olha lá na barriga Olha lá na barriga 무슨 notizou isso e o quando a pedecar o muzicâ Aham aqui Olha lá na barriga O que é que tine a minha? Mas, que fai, que fai Daca nu avem muzica aia... Uite-o! Uite-o! Uite-o, ma! Vefevita! Uite-o, vefevita! Uite-o, vefevita! Ma, ce ma calca pe-nei muzica aia? Uite-o! Ce fai e asa! Uite-o! Uite-o, ce fai e asa? Uite-o, ce v-e? Uite-o! Uite-o, ce lumează de mine! Uite-o! Uite-o! Uite-o banca... Noi n-am alutat de banca! Uite-o! Olha só de água. Esse é o forajou 6. Não sei eu como é mele. Amele? Vou fazer uma coisa. Eu estou com filmado. Olha a coisa. Olha a coisa. Você vai se aude? Você vai se aude. Você vai se aude. Asta e a clãdire. É a clãdire. Olha o clãdire pãrcã. Não sei eu que é clãdire astea. Asta a fost clãdire pãrcã. Asta e. Copacãããããããã. Não sei eu cãi. Bãncãããããã. Apenas, o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? que tipo de cádire a avechia de que o não sei ou isto a bastante. Era da saira da sportora. Parque maia este. Ou já este? Muitos não... Aici é aia apa. Aici é aia apa. Aici é aia apa. Aici é aia apa de onde o bão e os brilhinhos. Não vai mais aia apa, fia atent. O secado. O secado. Poate. Não, 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 não. Olha o parque, o que vai fazer? Tempo, que é aqui? Topogane. Que é livre, eu vejo aqui. O que é o acolo? Ui, ui, ce fain é. Sune tapão. Acum, nós devemos ver onde... Aici? Não prindem oamenii, não? Asta é ombra minha. Aça. Bate, aceitaria se aude e o canola. Vê! Não te veas, como a funcionar, vei? Uou! Uou! Eu sei como faz isso um chocão Eu te conheço um dia com nós Essa não é de aqui mais nada Cora, corso. Regic. O que é Regic? Proiect? Criar de facilidade, e agressão e agressão em estação, o que eu... Não posso... Não posso... Criar de facilidade, eu... Eu... Tu, cine e speptãn așa ceva să-mi scui în comentarii? Că eu... Nu pot să până suma asta. Suma de-asta aș vrea să am și eu. Aș vrea și eu o trăi vive. Eu zic în gumbă. E atât de mare se marci. Ce o să mai filmez? Câte minute avem? Peu... Peu... O minuto nu-mai. Nenca mamut. Peu... 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 O que é bom? Não. Mas eu estou aqui com esse vídeo, se acessem apenas o botão, comentário frumos e respeito, numai de bom, tchau. Tchau.